Eu tava indo bem, sabia onde ir, até rever você Perdi a direção, nem sei dizer porquê, difícil de entender Se eu já tinha esquecido, se não existia mais Diz porquê mexeu comigo demais Meu olhar tá tão perdido, tá difícil respirar Não consigo nem sair do lugar Depois de tanto tempo, te ver passar Me fez do nada relembrar Lembrei dos bons momentos Eu quis beijar alguém que eu desisti de amar Faz tempo Faz tempo Tentei me enganar Não superei você Eu sinto tudo igual Bastou você me olhar Pra eu enlouquecer Eu não estou normal Oh não Se eu já tinha esquecido Se não existia mais Diz porquê mexeu comigo demais Meu olhar tá tão perdido, tá difícil respirar Não consigo nem sair do lugar Não consigo nem sair do lugar Depois de tanto tempo, te ver passar Me fez do nada relembrar Me fez do nada relembrar Lembrei dos bons momentos Eu quis beijar alguém que eu desisti de amar Faz tempo Faz tempo Depois de tanto tempo, te ver passar Depois de tanto tempo, te ver passar Me fez do nada relembrar Lembrei dos bons momentos Eu quis beijar alguém que eu desisti de amar Lembrei dos bons momentos Eu quis beijar alguém que eu desisti de amar Lembrei dos bons momentos Primeira Eu quis beijar alguém que eu desisti de amar